Olá, hoje no programa Charme eu recebo Janaína Zerniani, que é designer de moda e Alexandre Fiske, publicitária, duas super profissionais e amigas que se uniram e criaram uma plataforma de moda chamada Dresslike e hoje vieram aqui no programa falar sobre isso. Meninas, é um prazer recebê-las aqui, fico muito feliz. Obrigada, é um prazer é nosso. Então a gente quer conhecer, Jana, como é que surgiu essa ideia de uma publicitária trabalhar com comunicação, se unir com uma profissional de moda, já que assuam bastante tempo, ambas assuam bastante tempo, cada um ensuário, em se unir os conhecimentos e criar uma plataforma de moda. Como é que surgiu essa ideia? Então, Niki, boa tarde a todos. A gente sempre gostou muito desse mundo da moda, mesmo na área de publicidade e sempre busquei muito nos blogs e comecei a pensar, poxa, eu tenho blogs, eu tenho acesso a vários blogs, mas eu não tenho aonde comprar exatamente algumas peças. Eu gostei dessas dicas aqui, mas eu não sei aonde comprar. Então essa é a nossa intenção, que as pessoas possam ter dicas de moda e ao mesmo tempo saber onde comprar, porque os nossos parceiros que divulgam vão estar ali na plataforma também. Então a pessoa vai acessar, vai gostar do produto, pode entrar diretamente no site de e-commerce e comprar o produto que ela está vendo sobre a dica. Então deixa eu ver se eu entendi, Junaína. Então, nas matérias, no conteúdo do site vai ter um link que já vai dizer onde determinada peça ou determinado produto está disponível. Seria isso? Isso, exatamente. Então, na verdade, nós criamos matérias das tendências de moda. De moda e de beleza, né? De moda e beleza. Porque o site é de moda e de beleza, né? Exatamente. Então são criadas matérias e essas matérias são sempre linkadas à marca do anunciante ou do produto. Claro, e super prática, super ideia de publicitária isso, né? Porque hoje todo mundo quer praticidade, né? Querem ler, interessou, vou comprar, já faz a compra online, ou seja, super antenadas também. Pensando nessa parte da praticidade, a gente busca não trazer muita informação escrita, né? A gente coloca lá, mas algo bem dinâmico mesmo, né? Na informação, para que a pessoa não perca tanto tempo lendo. E sim que ela possa bater o olho na foto e dizer, ah, é isso daqui que eu estou buscando. É verdade. Nós vamos ver um VTzinho que está rolando já pela cidade. Que fala um pouquinho da D-Black. Então, meninas, eu adorei recebê-las aqui no programa. Quero convidar vocês para quando voltarem da viagem de pesquisa lá de Madrid, de Londres, contarem para a gente em primeira mão, né? Ah, certeza, a gente vem aqui sempre. Tudo que vai acontecer no nosso próximo inverno, né? Na verdade, a gente vai estar online o tempo todo. Também. E vai estar fazendo... Já vão estar alimentando... Exatamente. Diretamente... Nas nossas redes sociais, né? Nas nossas redes sociais. Então, vamos deixar as redes sociais, o site, para as pessoas acompanharem também? Vamos sim. Então, as redes sociais, no Facebook é dresslike.moda, no Instagram também é arroba dresslike.moda e o site é www.dresslike.moda. .moda. .moda. Muito legal, meninas. Adorei recebê-las aqui e são super bem-vindas no programa novamente para contar todas as novidades. Muito obrigada. Obrigada, gente.